Atendendo o pedido número 1576 do nosso caro cliente Victor Hugo da cidade de Mauá, São Paulo Ele fez a compra através do Mercado Pago pelo nosso site www.pedixcomercial.com.br Sendo o item 85049 é um kit de pneus com roda O pneu já montado na roda, é o kit completo, são 4 peças de rodas mais pneu de areia Para automodelo baixa É um kit novo, completo e pronto para instalar Temos portanto a satisfação de atender mais um modelista E fazer o entretenimento de mais um comprador da Pedix Comercial A todos um grande abraço